Olá pessoal, um pouquinho diferente aqui do costume, esse vídeo a gente vai continuar falando em coisas que não se falam na escola. Quer dizer, são pequenos detalhes que não são comentados na escola, ou pelo menos em algumas, e que acabam dificultando um pouquinho o compreendimento do aluno do que seja a matemática. Então, por exemplo, o inverso de um número real diferente de zero. Por exemplo, quando você tem o número 2, é simples explicar que o inverso do número 2 é a fração meio, ou número racional meio. Repara que esses dois números, quando se multiplica, se encontra quem? Se encontra o número 1. A fração, por exemplo, 2 terços, é fácil explicar que o inverso dela é a fração 3 meios. De tal forma que quando eu multiplico esses dois números, o resultado simplifica o 2 por 2, o 3 por 3, o resultado vai ser 1. E isso acontece para qualquer número real que não seja zero. Por exemplo, a fração menos 3 quartos, o inverso dela é a fração menos 4 terços. E quando você multiplica, dá 1. Por que o zero ficou fora dessa história? O zero fica fora dessa história? O zero fica fora dessa história? Porque a divisão por zero, ela não é definida. Não faz sentido. Muito bem. Bom, aí entrou uma outra história, né? Repara, o que que é o 1? O 1, ele é o elemento, ele é o elemento neutro da operação de multiplicação. O que que quer dizer isso? Que qualquer número multiplicado por 1 dá como resultado ele próprio. Então, 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 7 é 7. 1 vezes 3 nonos, 3 quintos, perdão, é 3 quintos. Então, eu digo que o 1 é o elemento neutro de quem? Da multiplicação. Então, eu digo que o 1 é o elemento neutro de quem? Da multiplicação. Bom, mas tudo isso foi medido na escola. Tudo isso foi medido na escola. Tudo isso foi medido na escola. Agora, o que acontece são nas equações? São nas equações. Por exemplo, todo mundo aprendeu a resolver isso. Essa equação. 2x igual a 4. E aí, como é que a escola faz? A escola, quer dizer, algumas escolas, né? Sem cuidado nenhum, a gente fala que passa para cá dividindo. Então, 4 dividido por 2 vai me dar a raiz da equação x igual a 2. 2x. Certo? E aí, o aluno fica um pouquinho confuso com isso, né? Por quê? Porque ele tende a passar para esse lado como se fosse a soma. Quem é que nunca encontrou esse erro do aluno, né? 2x igual a 4. Daí, x igual a 4 menos 2. Por quê? Porque ele não entendeu direito. Não ficou claro para ele o conceito. Se você disse que quando passa para o outro lado muda de sinal, foi isso que ele fixou na cabeça, tá? Então, é o que acontece aqui. Na realidade, esse 2, ele não passa para cá dividindo. Não é isso. O que é feito é que quando você tem 2x igual a 4, você usa propriedade de quantidades iguais. Se eu tenho duas quantidades iguais, essas quantidades, elas não mudam se eu multiplicar os dois lados por uma mesma quantidade que não seja zero. E aí você pergunta, mas por que você escolheu a quantidade meio? Ora, na verdade, você tem que pegar o inverso multiplicativo. Por quê? Para que dê o elemento neutro. Porque quando nós queremos 1, né? Quando nós queremos o valor de x, a gente quer o valor de 1x. Então tem que aparecer o elemento neutro aqui. Tá? Aí sim, ó. Aqui 4 vezes 1 vai dar 4. 4 sobre 2. E aí nós vamos ter 1 vezes x vai dar x e 4 dividido por 2 vai dar 2. Claro que a gente não deve, né? Claro que a gente não deve, né? Toda a equação fazer isso. Mas a gente deve fazer alguns exemplos para o aluno entender que esse 2 que aparece aqui não é passou para baixo. Não é isso que acontece. Existe uma lógica por trás disso, né? existe uma lógica por trás disso. Quando você tem 2 terços de x igual a 6, tá? O que é que é feito? O que é feito é... Eu não tô interessado em 2 terços de x. x. Eu quero o valor de x. 1x. Então aqui tem que aparecer 1. Para aparecer 1, eu tenho que multiplicar pelo inverso multiplicativo. Qual é o inverso de 2 terços? É a fração 3 meios. só que quando você multiplica um lado por 3 meios, você tem que multiplicar a mesma quantidade do outro lado, tá? Então o que que acontece? Aqui como nós já vimos, 1 é o inverso multiplicativo do outro. Então vai dar, simplificando, vai dar 1. 1 vezes x é igual a 3 vezes 6 sobre 2. E aí você vai ter um elemento neutro da multiplicação. Qualquer número multiplicado por ele dá ele mesmo. Então aqui vai ficar 18 sobre 2, né? Que daí x vai dar 9. Certo? É claro que a gente, nem toda equação, a gente vai ficar resolvendo assim com o aluno. Certo? Mas a gente tem que explicar pra ele, né? O que de fato acontece numa situação como essa. Tá bom? Uma situação como essa. Não é simplesmente passar pra cá, passa pra baixo dividindo. Tá? Isso pode acontecer depois que o aluno já entendeu o que que de fato é o que ocorre, né? Por que que existe isso? Na adição a gente soma com quem? Os dois lados com o inverso aditivo. Ou simétrico, como queira. Na multiplicação, a gente multiplica pelo inverso o que? Multiplicativo. Tá bom? Senão não faz muito sentido na cabeça do aluno. Isso aqui eu encontrei muito durante a minha profissão. 2x igual a 4, x igual a 4 menos 2. Pô, esses alunos não entendem. Passa pra cá dividindo. Não, por quê? Anteriormente você ensinou pra ele que quando mudava de lado, trocava de sinal. Não tá mudando de lado? Tá. Mas só que aqui eu tenho que dar essa explicação a ele, para ele entender que esse 2 que vem pra cá, não é que saiu daqui e vem pra cá. É devido o quê? A multiplicação do inverso multiplicativo. Pra que ele não cometa esse erro. Fique claro na cabeça dele. Então se aparecer pra ele 3x igual a 9, ele sabe por que que vai aparecer o 3 aqui. Vai aparecer o 3 porque você vai multiplicar pelo inverso multiplicativo. Você vai multiplicar por por um terço. Você vai multiplicar por um terço. Que é o inverso multiplicativo. Exatamente pra que apareça o elemento neutro da multiplicação. porque você quer encontrar o valor do x. Então 9 dividido por 3 vai dar 3. Depois que ele entender bem isso, aí você pode fazer mecanicamente. Mas ele precisa entender que não é esse 3 que vem pra cá dividindo. Tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, gente.